Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao Engenho Mocotó. Como eu falei pra vocês, a gente convidou vocês pra participar de uma experiência sensorial, fazer uma degustação, conhecer um pouquinho mais sobre cachaça. Mas eu não quero fazer uma boa apresentação, uma boa degustação de cachaça. Eu quero fazer a melhor. E pra fazer a melhor, eu só podia chamar o cara que eu conheço, que mais entende de cachaça no Brasil, meu amigo Leandro Batista. Ele é o especialista em cachaças aqui do Mocotó. Aí o Leandro vai conduzir uma degustação pra gente de um produto, às cegas, por isso que tem essa vendinha, não é pra gente dormir depois do almoço. Leandro, são todos seus. Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Prazer recebê-los aqui, né? Pra gente poder falar um pouquinho mais dessa bebida que eu sou tão apaixonado, que é a cachaça. Bom, pra começar, tem uma venda aqui, eu peço que vocês coloquem ela. Eu vou passar uma cumbuca com alguns aromas. Eu quero que vocês sintam e a gente vai ver o que vocês percebem. Dá pra comer isso aqui, Leandro? O cheiro tá maravilhoso. O que vocês conseguem aí sentir mais ou menos? Comarum. 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 Tem canela. Coco ralado? Tá me sentindo Mr. Mago. Tem coco, eu acho. Coco ralado. Coco. Vamos para o que interessa, né? Que é a degustação da bebida. Eu coloquei essas especiarias aí, esses aromas, porque são coisas que vocês podem encontrar nessa bebida. Eu acho que tem bastante personalidade. Isso. Ele é, tipo, isso aqui é um destilado, então vamos straight to the point. Uma gostura. Uma cachaça boa. Bem boa. Bem gostosa. Bem equilibrado. Bom, vamos lá, a revelação da cachaça. Pode tirar? Pode. Pode. Fique à vontade, agora é até legal vocês observarem a cor. Se me falha a memória, me lembra um pouco a Weber House que vocês recebiam aqui. Não sei se pelo blend ela dá uma amascarada, mas me lembra um pouco a Weber Riff. Ou é pequeno produtor? Bom, pessoal, vou revelar aqui o produto e me surpreendeu muito quando eu degustei. Alguém arrisca a marca ainda? Não. Podia ser, sei lá, uma empioca boa, assim, com uma qualidade mais superior, já que você falou que é de um lugar mais quente. Cheguei a pensar no empioca, mas não consigo. Pode ter uma pintu também. Não sei, porque eu não sei se empioca faria um... se arriscaria tanto. Então, conceitual? É. É, eu também não chutaria uma grande marca, então eu penso que seria uma pequena destilaria. Caramba, né? Vamos aí. Vamos aqui. A de arte. Olha só! Ipioca, cinco chaves. Não esperava que era Ipioca É uma surpresa boa ver que uma grande empresa está investindo nesse nicho de mercado Acho que principalmente quando a gente prova alguma coisa Que parece que tem sabor, que tem uma preocupação nisso A gente nunca vai dizer que é uma grande empresa Então eu acho bacana que não é um produto só para ser vendido assim Ah, é cachaça, é pinga Não, é uma coisa bem feita A revelação realmente acho que pegou todo mundo de surpresa E com certeza eu recomendaria Tem tudo para pegar em quem não tem o hábito de beber cachaça É leve, eu senti que é uma bebida que dá para você beber no verão Beber pura, beber gelada Mas ela tem uma complexidade um pouco maior Que você vai um pouquinho além daquilo que você sente na boca Tanto que a minha curiosidade principal agora é chegar em casa E tentar fazer um drink com ela Ver quais outras complexidades eu consigo levar para aquela bebida O que mais me chamou atenção logo de cara no sabor Foi a explosão do que parece baunilha E essa explosão de sabores também me surpreendeu para bem O gosto que ficou na língua, que permaneceu, foi muito agradável Uma coisa assim de baunilha, gostosa A galera curtiu bastante Além de ser um produto que está com acabamento muito bom E pode ser tomado puro, ela funciona muito bem como coquetel Aconselho vocês a experimentar Procurem os melhores supermercados e empores da sua cidade Que vocês certamente vão comprar e vão atestar a qualidade do produto Tanto quanto a gente aqui Beleza? Beijo e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.